Gente, olha esse final de tarde. Você tá doido aqui, lindo? Nossa! O vídeo anterior foi de passeio, né, gente? Mas como não é só de passeio que o ser humano vive, vamos estudar, né? Hoje em dia, pra tudo. Até pra... Sabe? Pra tudo na sua vida, você tem que estudar. Então hoje o vídeo vai ser um estúdio vlog. Gente, tu tem que deixar o Barry aqui, ó. Barry Johnson. Porque senão a Jade vai destruir ele. Vou ligar o computador aqui. Acho que ele já tá ligado. Ó, já tá ligado. Porque eu tinha ligado ele mais cedo. E eu acho que eu também vou abrir um pouco essa janela. Porque tá fazendo um frio. Mas o sol tá lá fora. Mas aqui dentro, tá frio demais, gente. Não tem noção. Tá muito frio. Mas o dia tá lindo, olha. O que que acontece? Essa semana, você tá tendo a segunda chance na faculdade. E eu não precisei, graças a Deus. Então, eu vou estudar coisas que eu sei... Eu vou sentir dificuldade na hora da prova, sabe? Então, vamos pegar aqui a agenda. Vamos separar tudo que a gente vai estudar hoje. Antes de eu escolher a matéria, que eu acho que vai ser eletro. Vou terminar aqui de colocar o vídeo que vai sair hoje. E esse que eu tô gravando vai sair amanhã. Olha lá, o dia 14. E esse que a gente tá gravando agora vai sair dia 15. Colocar uma tela final bem bacana aqui. E uma capa bem legal. Pra o vídeo ficar bem top. Ó, vídeo programado. Agora eu vou separar o material que eu vou usar pra estudar. Gente, esses últimos dias foram tão corridos. Que eu parei a minha agenda no dia 8 de junho. Foi o último dia que eu fiz a prova. Na quinta-feira eu não fui, porque não teve prova. Prova foi na quinta passada. 10, 11, 12. Sem nada. Sem anotar nada. De tantas coisas que eu fiz. E hoje é dia 14. Eu vou anotar aqui o que eu tenho pra fazer e o que eu já fiz. As coisas que eu lembrar aqui pra trás, eu vou anotar. Porque eu gosto de deixar a agenda sempre com tudo escrito sobre o que eu fiz. Eu acho que eu vou ali tomar um café primeiro. Primeiro, já são 3h15 e eu tô com fome. Se você tá gostando aí desse tipo de vídeo, um vídeo mais natural, deixe seu like. Se você gosta de assistir estúdio vlogs, estúdio vlogs mais descontraídos, também deixa aí seu like. Fiz um sanduíche aqui pra mim. Vou tomar com suquinho. Bora. Gente, eu vim aqui pro sol. Tá um solzinho tão gostoso. E aí já já tá aqui, ó, comigo, né, minha princesa. Eu tô pensando em aproveitar esse sol pra lavar meu cabelo. Porque tá precisando. E aí eu aproveito e venho pra cá. Gente, o tempo que eu gastei pra tomar banho, quase que o sol foi embora. Olha. Agora eu vou virar, né, pra pegar um pouquinho. Economia de energia check. Gente, meu cabelo secou, ó. Não precisei usar o secador, graças a Deus. Eu agora vim aqui pro meu quarto. Deixa eu escudir o caderno de eletro mesmo. E vou rever coisas aqui que eu realmente já tenho dúvida. Que são micro-ondas e ondas curtas. Esses dois, eles ainda me confundem. Então eu vou pegar um vídeo no YouTube pra poder ver. Gente, não tem. Não tô achando. Tipo assim, só tem vídeo só sobre ondas curtas, ó. Ou então micro-ondas. Mas um vídeo que compara os dois não tem. Então o que eu vou ter que fazer? Assistir sobre um tipo, depois assistir sobre o outro. E também eu vou pegar... Olha, já assisti esse aqui, ó. Já assisti esse, gente. E também eu vou pegar os slides do professor. Que também tem essa diferença, sabe? Aí eu vou notar a diferença entre eles. Revisei os slides do professor. Sobre o micro-ondas e ondas curtas. Esse aqui é de micro-ondas. O meu computador até apagou a tela. E agora ele travou. E não quer acender. Tô esperando ele ligar pra mim ver os vídeos. Enquanto isso, eu vou relendo aqui. Música 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 Música